Boa tarde, você está no canal Meu Jardim Vida Real e eu quero mostrar para vocês este sedum aqui, gente é um mini sedum e se você gostar deste vídeo, deixa um curtir, se inscreva no canal este aqui é outro que eu gosto bastante, que eu tenho aqui em casa este aqui é, este aqui da floreira, ó mudinha dele já, e já fiz outras mudas também, gente este aqui é a mesma coisa que o sedum ouro ou que o sedum maquinói tirou um galhinho, encostou na terra, ele já, ele já, ele já, ele já pega e já começa a desenvolver como vocês podem ver aqui, olhem aqui, ó cheio de raiz aqui, ele fica pendente aqui, ó cheio de raiz porque ele vai, ele vai em busca da terra, né então ele fica cheio de raiz assim, olhem que coisa mais fofinha também, gente o meu está plantado aqui em um vasinho de cerâmica também gosto muito desta plantinha aqui, deixa eu filmar ele mais de perto aqui olhem só ele é bem delicadinho, as folhinhas bem pequeninas olhem aqui, está com um vasinho bem cheinho também outra sugestão aí pra vocês de fácil cultivo não tive nenhum problema com ele ele pega o solzinho da manhã e depois ele pega um sol, assim, um sol bem filtrado na parte da tarde pela árvore mas é um local bem iluminado olhem só o efeito que ele dá é outro sedum muito lindinho muito delicado depois eu vou deixar o nome dele eu vou deixar o nome dele no vídeo porque o nome dele é meio complicadinho mas olhem aqui, gente, que gracinha que ele é ele tem as folhinhas bem pequeninas, bem delicadas olhem aqui olhem só eu não tenho certeza se é esse sedum aqui que o pessoal chama de arroz de festa porque olhem os grãozinhos dele mesmo que a gente for olhar são tão pequeninos que parecem um arroz mesmo, né, gente é muito gracioso esta é a palavra que define esse sedum aqui ele é muito gracioso, gente e não esqueçam de deixar uma curtida no vídeo se inscrever no canal fica mais uma dica aí do canal Meu Jardim Vida Real mais uma dica de plantinha pra vocês espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo beijos e aí e aí